Meu amigo, Run For Life Olha o que você tá fazendo aqui Viu que você tá vindo, corre, corre Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Peraí, peraí Run For Life Meu amigo, debaixo da mesa Debaixo da mesa Tá vindo, corre, corre Run For Life, meu amigo Run For Life Ai, meu Deus do céu Minha coluna, minha coluna Você tá vendo, meu amigo? Bob? Não, Bob, não Cara, eu gostava de você, velho Por que você foi? Eu não sumi assim de nada Não, Bob Ai, ai, ai Preciso comprar alguma coisa Ô, amigo Preciso alguma coisa aí pra comprar aí Pra sair daqui logo Desculpa, a loja tá fechada Sem um Bob a gente não vê É o que? É o que? Adeus 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 É o que? Cadê a loja? Ai, meu Deus Preciso de me curar aqui Vou dar um fura, mano Fechar a loja Menino que tá hora aqui Ah, pra saber Eu vou embora Tô cansado Nunca mais jogo dois na vida Gente, eu vou continuar jogando sim E a brincadeirinha tá Agora eu vou embora Tchau Tchau Tchau